Bom, já se passaram seis meses do ano de 2018 e nesse período nós já tivemos muitos lançamentos no setor automotivo. Apesar de ser um ano considerado um ano de crise, entre os destaques está a Peugeot com 5008, que trouxe um SUV com apelo bem futurista e destaca pelos itens tecnológicos e a modularidade dos sete lugares para ocupar todo o conforto, todo o design e a tecnologia que a Peugeot oferece para você. Confira um pouco mais desse carro que a gente foi conferir lá na Concessionária Riviera e mostrar em detalhes para você. Nesse mês de julho o Auto Mundo faz uma série de reportagens para falar dos grandes lançamentos que já tem no ano de 2018. E a gente começa com o SUV 5008 da Peugeot, um carro com estilo mais futurista e que traz toda a tecnologia, design diferenciado, amplo espaço interno. O 5008 chegou para surpreender esse segmento de SUVs com um carro tecnológico, com muitos atributos. Exatamente. Então o 5008 ele veio bem diferenciado no mercado, com muita tecnologia mesmo. A gente veio com muita agressividade, um carro bem diferenciado. Como, por exemplo, carregador de celular por indução. Então você já coloca o celular lá, já carrega por indução, sem fio, sem cabo. O painel dele é programável, onde você programa a visão que você quer no painel. Então é uma tecnologia muito avançada. E esse carro 5008 ele se destaca pela sua modularidade, não é isso? Exatamente. Então um design bem diferenciado, muito, o carro é muito, muito bonito mesmo, chama bastante atenção. E a sua modularidade, que é, você tem bancos, né, sete lugares, onde você pode usar os sete lugares ou pode usar o bagageiro. Onde você pode conseguir até 720 litros de bagageiro. E onde você também pode colocar as poltronas atrás para levar mais passageiro. E o 5008 chega com esse design diferenciado, linhas futuristas, faróis, o conjunto de faróis e das lanternas traseiras com essa pegada de 3D, bem diferenciada. Então são todas luzes de LED, né? Onde, tanto no dianteiro como no traseiro, nos faróis de neblina, no transqueleto e no retrovisor. Lembrando também que nesse ano de 2018, além do 5008, a Peugeot também voltou com força total num segmento que antes estava meio parado. Que é o segmento de vans e minivans. E chegou com o Expert. Ele chega junto com a Jampi, que foi também um lançamento da Citroën desse ano. E o Expert chega com a forma de movimentar esse segmento que estava um tanto esquecido no mercado. Exatamente. Então a Expert chegou, é um carro muito, muito diferenciado também, porque ele vem com motor 1.6 a diesel, com 115 cavalos, responde bem. E o interessante desse modelo, assim como a Jampi, é que o acesso nos centros urbanos é bem mais fácil com esse modelo. Pelas dimensões, o amplo espaço interno e o conforto que ela proporciona para todos os ocupantes no dia a dia do trabalho. Um lançamento muito, muito bom também. A gente teve um diferencial, teve essa diferença de estar com esse carro utilitário, com esse conforto para estar trabalhando, utilizando mesmo o dia todo. Bom, obrigada Davi. Olha, esse foi o primeiro destaque desse mês dos lançamentos da Peugeot para o ano de 2018. Fica ligadinho que no AutoMundo a gente vai trazer mais novidades, uma pequena retrospectiva já do que já foi destaque e o que está sendo sucesso de vendas nesses segmentos automotivos.